Assim, subimos, chegamos lá onde o Michael Jackson gravou aquela pracinha do Dona Mar. Tava lá a cachorrinha, cheia de sarna, mal, quase... Foi adotada a Martinha, né? Foi. Aí eu falei, vambora. Botamos a cachorra dentro do coisa e fomos embora. Quando a gente tá indo embora, quem vem atrás da gente? O Eric. O Eric. Um labralata. É. Um pittizinho, tinha uma as mesuras. Acompanhando a gente até o bondinho. Aí a gente olhou e falou, não, não tem como. O Eric tá inteiraço. A gente tá levando a Martinha, porque realmente a Martinha tava, né? Sinto muito o Eric, mas aquela escolha de Sofia, né? Vambora, fomos embora. No dia seguinte, fazem contato comigo com a seguinte frase. O Eric está inconsolável. O Eric está aqui, ele não come, ele tá... Ele vai toda hora até o bondinho. Por quê? Porque Eric era amigo de Marta. Isso. Melhores amigos. Gente, eu falei, vamos buscar o Eric, né? Fazer. Lá fomos nós buscar o Eric, porque ele... Exatamente. Era amigo de Marta. Trouxemos ele e aí os dois foram adotados pra mesma casa. Primeiro a Marta, depois ele. Foi. E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.